Senhoras e senhores, hoje o paparazzo tá pior que a encomenda, viu? De um lado, Ivete, pernuda, sangalo. Do outro, a animação do chiclete. E mais, muito mais, uma invasão assustadora à casa de Elba Ramalho. Eu não tô acreditando nisso. Ok, pessoal, prepare a pipoca. O paparazzo está no ar. Ok, vamos direto ao assunto. Mas, desta vez, sem piadinha, sem graça e outros melindres. Melindres? Que palavrinha, hein? Tá, 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 tá. Vamos começar direto em ritmo de axé. Vai, Edição, capricha aí no axé do chiclete. Sei não, hein? Ô, Gabriel, será que você tem a manha de pronunciar a palavra chiclete? Diz aí, rapá. Chiclete. Vamos lá. Sai do chão. Todo mundo pulando. Uhul. Para tudo aí. O que temos por aqui? Hum, essa. Quanta gente avança, hein? Mas o que será que esse pessoal vê de bom? E não um show de axé. Já sei, já sei. Os marmanjos estão afim da mulherada, né? Peraí, peraí, peraí. Aquele ali não é o André Marques, não, hein? É, é sim. E ele tá encoxando sua nova namorada. Ó, aqui no chiclete com banana. Vocês viram ali. André Marques tá pegando a Fernandinha Vasconcelos da Malhação. A gente flagrou. Ela viu a gente gravando e forrou ele. Vamos, paparazzo. Fica aí escondidinho na espreita. Eu quero é mais. Muito mais. Mas esse André Marques tá bem gordaço, hein? E nada é que uma operaçãozinha de redução de estômago não venha resolver o caso. Ô, André. É melhor você fazer, né? Ajuda na autoestima. Opa, peraí. O que será que aconteceu? Ficou tudo escuro? Estou apagando a pedido de uma amiga. Um flagrinho, porque ela falou que tava bêbada e tal. Pediu pra mim pra apagar e eu tô apagando. Esse tempinho aqui é só pra apagar o flagrinho. Ah, quem será essa famosa aí, hein? Conta aí, Gabriel. Olha só, o ex da Cicarelli pegando o mal. Grabo. Aham, e aquela ali não é a Samara Filippo com as amigas? Ô, delícia. Muito bem, vamos mudar de show. Agora é a vez de... Ivete Sangalo. Meu Deus. Ai, que pernas saradas são essas aí, hein? Ah, eu tô vendo, não tô acreditando não, viu? Me belisca, me belisca. Karen do Caldeirão. Adriana Bombom. Ô, rapaz, que truculência é essa aí, viu? Eu tava aqui dentro, credenciado. Vocês acreditam que me expulsaram da área vive e da área onde eu poderia fazer imagens da Ivete? Calma, 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 calma. Ô, rapazinho, espera um pouquinho aí, vai. Tô revoltado, mas eu vou fazer imagens da Ivete, vou falar com ela, porque eu já tô aqui pertinho do carro dela, onde tá parado, tô aqui atrás, escondido, e eu vou fazer. Vocês vão ver, eu vou fazer, vou falar com a Ivete. Depois das pernocas de Ivete. Preta gel. Cantando e pulando no palco. Não tô acreditando. Ai, 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 ai. Isso vai desabar. Socorro! Terremoto. Por favor, Preta, para com isso. Ninguém merece. Obrigado. Resta agora falar com a própria Ivete. Vamos lá, vamos tentando, chegando, pertinho, como quem não quer nada, tentando uma aproximação. Oi, Ivete! É, rapazinho aqui, encosta aqui um pouco. É que eu tenho que viajar agora pra onde é que você sabe que você é um ponto que eu adoro. Ah, eu adoro, eu adoro nada. Eu vou agora pra Mogi das Filhas. Um beijo, um beijo pra todo mundo. E aí, pessoal, que tal agora um flagra super, outra, exclusivo? Aquela ali é a Camila Rodrigues, que faz a irmã da Sol na novela América. É, não é mesmo? É a gostosa da irmã da Sol. Que pitelzinho. Como assim? E quem é esse brutal montes aí? Ha, é o namorado. Acho que ela tá brigando com o namorado ou com o rapaz que ela estaria, Camila Rodrigues. O pé, vamos acompanhar de perto. Mas olha só, toma aí uma devida distância de segurança, hein? Sei lá, esse cara aí parece ser bem mal encarado, hein? Na porta do banheiro. Hum, Gabriel. Abre o jogo, vai. Fala, Camila, super pop aqui na área, fazendo flagra na noite, tudo bom? Tudo bem? Ok, pessoal, vamos ver como eles vão embora. É isso? Não tô acreditando. Ih, o rapaz tá fazendo um xixi ali, o namorado dela. Vixe. Ô, seu moço. Cici, não perdeu do carro? Tá, agora só falta a Camila querer fazer o mesmo. Bom, deixa pra lá, vai. Mas o paparazzo também é mistério. Será que nosso astuto paparazzo vai conseguir empreender êxito? Tô na festa da Elba, aniversário da Elba Ramalho. Eles não controlam muito bem. O portão abre e fica um tempão aberto. Pra pros artistas entrarem. Eu vou tentar burlar isso e vou entrar. Mas eu vou entrar sem luz, gente. Eu vou entrar sem luz porque é perigoso. Ah, não tô acreditando nisso. Finalmente, Gabriel deu uma dentro. Ah, não acredito. No mínimo, no mínimo, alguma coisa vai dar errado. Tô morrendo de medo porque tem segurança e eu sei que eles têm cachorro. É meio arriscado. Vai, Gabriel. Deixa de ser frouxo. Você passa o portão e ainda tem uma ladeira grande até a casa. Mas que cansaço, hein, ô gordinho? É também com essa barriga aí, né? Olha só, gente. A gente tá dentro da casa do Gaitano e da Elba. Aqui é onde eles fazem, olha. Luta. Onde o Gaitano treina jiu-jitsu com aqueles tatames ali. E treina boxe. Mas onde será que este Gabriel se meteu pra conseguir essas imagens? Gente, que flagra. O Luan é o filho da Elba com a namorada. Aniversário da Elba Ramalho. A gente é o único a conseguir invadir. Olha lá. Zeca Pagodinho e sua discreta pança. Lenine. Alcione. E Elba. Elba Ramalho. Ah, aniversariante. Ah, Fredição. É impressão minha? Ou ela tá soltinha, soltinha nessa camisola? Mostra aí. Gente, olha o Mama África ali. E o Chico César, Mama África, a minha mãe, é mãe solteira. Vai, Luan. Toca uma pra mim. Ah, não sei, não sei, não sei. Mas eu não tô acreditando nessas imagens não, viu? A qualidade tá muito boa. Ué, será que o Gabriel escalou a mangueira? Os seguranças me viram ali agora. Eu tô aqui atrás. Pera aí, pera aí, Gabriel. Rapidinho, rapidinho. Você tem a autorização pra estar aqui? Tem a autorização? Não, rapidinho. De liga, de liga a camisola. Pera aí. Alguma coisa deu errado. Pah! O Gabriel fez, né? Olha só, desculpa, você me conhece, né? Desculpa aí, mas eu não queria incomodar. Eu tava gravando, é meu trabalho. Meu trabalho. Você já deve ter filmado bastante por hoje, hein, Gabriel. Pelo jeito, pelo jeito, você foi pego dessa vez mesmo. Mais uma vez, o nosso manezão de plantão se deu mal. E vai terminar a festa no Chilindró. Quem sabe da próxima vez, né? Você assistiu ao Poparazzo Super Pop, um dos quadros mais copiados da TV brasileira. É, Gabriel, Gabriel.